Eu acho que estas eleições foram uma fraude. Os estudos independentes que tínhamos até ao dia e que ontem tivemos, nomeadamente à boca da urna, mostravam uma clara tendência de vitória dos movimentos da oposição face ao presidente Nicolás Maduro e aquilo que tivemos de anúncio do Conselho Eleitoral venezuelano foi precisamente o contrário. O governo português deve exigir, no âmbito da União Europeia, que a Venezuela divulgue as atas eleitorais integrais de todos as urnas de voto para nós podermos ter a certeza que estamos a lidar com o governo legítimo. Eu lembro que vários países da América do Sul, vizinhos da própria Venezuela, já vieram dizer que não reconhecem o resultado eleitoral.